Brincar de roda, de boneco, de carrinho De casinha, de ursinho De bolinha, de sabão Brincar de jogo, de baralho, figurinha De mamãe, de filhinha De foguete ou de avião Reconstruir a esperança a cada dia Reconstruir nuvens formando fantasia Ser criança no amor e na alegria No sorriso e na poesia No pulsar do coração Brincar de pipa, de balanço, de corrida De pinturas coloridas De fazer uma canção Brincar de herói, desfilar na avenida Ler histórias esquecidas Com muita imaginação Reconstruir a esperança a cada dia Reconstruir nuvens formando fantasia Ser criança no amor e na alegria No sorriso e na poesia No pulsar do coração